Olá pessoal, o meu nome é Ruben, sou formador e terapeuta manual e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos fazer o teste de Alan. O teste de Alan vai então testar se existe alguma obstrução sanguínea nas artérias lunar e radial da mão. Não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto, deixar aqui em baixo nos comentários alguma dúvida ou uma sugestão de um vídeo do que gostavas de ver no canal. Também podes clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhar este vídeo com os teus amigos nas tuas redes sociais. Vê então o meu vídeo. Vamos então fazer o teste de Alan e vamos então, para começar, vamos colocar o dorso da mão para trás, ou seja, fazer uma flexão dorsal e depois com o polegar e o indicador pressionar e vamos fechar a mão. Aguentamos um pouco e quando abrimos a mão, vocês vão reparar que a mão está muito branca. Ao soltarmos a artéria lunar, a mão vai ficar encarnada novamente ou rosada. Se a mão manter-se branca ou esbranquiçada, é sinal positivo para obstrução da artéria lunar. O terapeuta também pode fazer este tratamento, aliás, é o ideal ser um terapeuta a fazer este procedimento. Vamos então pedir o quê? Pedir ao cliente para colocar o punho junto a uma toalha enrolada. Vamos então obrigar ele a fazer uma flexão dorsal, não é? E vamos então fazer o quê? Vamos pressionar a artéria lunar. Vamos pedir ao cliente para fechar a mão. Vou fechar a mão aqui. Pedimos para ele fazer força, a fechar a mão, e nós continuamos a pressionar a artéria lunar. Depois vamos pedir para ele abrir novamente a mão. E a mão, à partida, estará esbranquiçada. Nós, quando soltarmos o polegar, vamos então ver se a palma da mão vai ficar rosada ou vai manter-se esbranquiçada. Caso fique esbranquiçada, será então um sinal positivo para obstrução da artéria lunar. Espero que tenhas gostado do vídeo. Deixem-se o teu gosto e até à próxima.